Essa aqui é especialmente pra você que gosta de um pagodinho Trouxemos também pros pagodeiros, né? Adaptamos pra Seresta O nome da canção é Sinais Sucesso, sorriso e um maroto Vai, Legos! Se a Seresta não é, vi! Joga baixinho, Legos, vai! Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com o que passou Que cada detalhe vai somar Fui desatento, meu amor Quem ama tem que reparar Ver em você o que mudou Isso é preciso eu mudar Ouvi seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pintou as unhas de café Vive olhando pro nada Perdão, amor, se levei tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Errei, só olha pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que eu perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais Eu não vi Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com o que passou Que cada detalhe vai somar O desatento, meu amor Quem ama tem que reparar Ver em você o que mudou Isso é preciso eu mudar Ouvir seu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Pintou as unhas de café Joga a mãozinha pra cima Solte a mãozinha Perdão, amor, se levei tempo demais Errei, só olha pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que eu perdi foi um grão E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais Se eu não vi? Aí é complicado Se não prestar atenção nos sinais Não dá certo, né? Bona demais a série do N!